Tô bolado, tô bolado, tô boladão com a vida E não quero saber de nada Briguei com a mulher e fui embora de casa Sexta-feira de rolé, vou fazer o quê? Vou partir por Mandela, vou botar pra fuder Parpeira em Andes e plantão Bom filho a cada toque, pra quem tava com saudade Eu cheguei com o pé na porta, tô de volta Eu vou pedir de força, eu falei que eu não podia DJ e o Atila Jim, DJ e o Skyping Eu vou pedir de força, eu falei que eu não podia Vem botar, vem botar, vem botar, vem botar Vem botar, vem botar, vem botar Vem botar, vem botar, que agora eu posso Eu vou pedir de força, eu falei que eu não podia Vem botar, vem botar, vem botar, que agora eu posso Tô de volta Eu vou pedir de força, eu falei que eu não podia Vem botar, vem botar, que agora eu posso Vem botar, 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 E vou embora de casa Sexta-feira de rolê Vou fazer o quê? Vou partir pro Mandela Vou botar pra fuder Parteira em anti-plantão Vou virar cana-torra Pra quem tava com saudade Cheguei com o pé na porta Hoje eu voltei Eu vou pedir de voz Só falei que eu não podia Housey Gracie DJ Watilajin DJ Sky Eu vou pedir de voz Só falei que eu não podia Vem botar que agora eu posso Vem botar, vem botar, vem botar, vem botar Vem botar, vem botar, vem botar Vem botar, vem botar, vem botar Que agora eu posso Eu tô de volta Eu vou pedir de voz Só falei que eu não podia Vem botar que agora eu posso Eu tô de volta Eu vou pedir de voz Só falei que eu não podia Outro